Pô, não tem jeito né rapaziada, assim ó, faz quanto tempo? Muito tempo aí que eu tô na internet e algum tempo também que eu aprendi que a internet não perdoa. Já faz muito tempo que ela não perdoa, tá certo? Cadu cheio de buraco aí, mano. Tomando meu c... A internet não perdoa, né? Então, a pessoa às vezes comete um vacilinho ou outro, às vezes nada grave e tal, assim. O caso que vamos retratar hoje não é nada grave, né? A pessoa até que se divertiu, acredito eu, tá? Mas não tenho certeza também, né? Eu sei que eu estava navegando pelo meu Twevers, né? Pela terra de Elon Musk. E de repente, vi essa imagem. Achei da Ayan, né? Ela postou assim, achei o fundo meio sem graça. Vocês conseguem melhorar ele? Foi a pergunta que ela jogou no oceano da internet, né? No oceano que por sua vez está loteado de pessoas perigosíssimas. E essas pessoas sentiram o cheiro, né? Dessa indagação que ela soltou ao mar ali. O mar da podridão. E aí já era, né? Aí não tem jeito. Assim, quando eu vi isso, eu falei. Não tem como. Isso passar é ileso. Não tem como. Porque aí começam as montagens. E aí a gente vê que o pessoal pega pesado, cara. Porque assim, ela precisa mudar o fundo, né? No começar o cara já entendeu errado. Pô, e ainda meteu essa atrocidade, né, cara? Puta que pariu. Vai dar... Ah, eu não vou nem ler isso, cara. Na moral, pô. Mas tu vê, assim, isso foi a primeira resposta. Tá entendendo? Faz um perigo de se jogar isso ao oceano da internet. É isso, né? E aí continuou. O bagulho é infinito. Era até um vídeo, irmão. Sim, elas trocaram o fundo e botaram um palhaço, né? De fundo. Que aparentemente... Um palhaço tem graça, né? E o fundo estava sem graça anteriormente. Então agora acho que o problema está resolvido. Não diga mais nada. O clássico, não, não, não diga mais nada. Vou resolver seu problema. E agora ficou realmente... Porra, eu estou vendo o Breakdown de novo, né? Já falei isso aí para você. O negócio é complicadíssimo. O nível de diversão nessa série. Estou terminando e estou até triste. Puta merda, hein? Caralho, ele com cabelo, né, mano? Não era fodão ainda, né, mano? Bem no comecinho da série isso aí. Pô, ele foi lá no Backrooms, né? E esse cara aqui teve cuidado, hein? Ele, porra, ele cuidou da cor, né? Da pele. Amarelou para integrar o ambiente mesmo. É uma montagem muito bem feita. A moça foi parar no Backrooms. Tá vendo como é que é? Pede ajuda para ir dentro. Eles te jogam no Backrooms, cara. Esse é o nível. Aí tem os caras que se perdem também, né, mano? Pariu, cara. A gente fez a pipa mudar o fundo, cara. A pipa mudar o fundo. Ela virou o Thor, cara. E o Thor do Guardian of War, né? Que é o melhor Thor de todos. Thor, Thor de ver... Porra, esse Thor aí... Então, vamos lá. Esse Thor te dá um suco. Versus os outros Tores aí. Porra, os outros Tores não, né, cara? Esse é o Thor de verdade para mim. Pronto, esse é o Thor da opção. Não com esse rosto, tá bom? Mas assim, vocês entenderam. Mas talvez que esse rosto também, né? Por que não? Não é sem graça esse fundo, entendeu? É o fundo do Minecraft. Então, assim, por mais que ele seja simples, aí sim, ele é um fundo lotado de alma, de sentimento, entendeu? Todo mundo olha para esse fundo e enxerga felicidade. Enxerga momentos, memórias. A pessoa que fez essa montagem, o Bernardo, ele conseguiu dar graça ao fundo. Parabéns. Legal a descrição, né? Eu tinha que estar estudando. Estou fazendo... A pessoa tinha que estar estudando para o Enem, tá ligado? Ela perdeu minutos da vida fazendo uma montagem totalmente aleatória, irmão. Da guria com gatinho filhote. Mano, esses gatos dormindo, cara. Ah, não dá para ver, né? Porque elas são da mesma cor, mano, né? Elas se juntam para dormir. Elas viram uma amálgama, né? Elas viram uma coisa só. Mas ela está muito lindinha. Posso moer? Posso... Uma hora ou outra eu moro. Uma hora ou outra eu moro. Um pouco se fudendo para mim. Viu gato, é que eu lembro dos meus gatos, né? Viu gato, lembra de gato, né? Faz sentido. Pô, cara, eu estou me esforçando, mas eu não sei se eu sei o que é esse fundo. O melhor fundo. O que é esse fundo, cara? Me ajuda alguém? Pelo amor de Deus, vocês estão já indignados, né? Estão indignados, né? Assim, não vou dizer que eu nunca vi. Eu já vi, mas... Me lembra muita coisa, na verdade, mas nenhuma, tá ligado? Ah, eu vou achar nos comentários aqui. Alguém vai falar. Pelo amor de Deus, gente, fala o que é isso? Vai se fuder, o que é isso, Jean? Por, Jean, não podia faltar o brilho. Que brilho, mano? Ah, porque botaram um brilho nela, entendi. O rei do brilho. Que porra é brilho? Quer dizer, bom, tudo bem, vai. Tudo certo aí. Você já pode me zoar nos comentários, está liberado. Ah, você não sabe o que é... Caralho, botaram cripa. Que perigo, moça. Corra, você está em perigo, moça. Caralho, os caras vão muito longe, né? Isso aí é Attack on Titan, não é? Nem deve ser. Mas é porque eu vi um cara gigante aqui. Aí eu falei, atacou o Titan. Enfiaram ela no Attack on Titan. Mas não confiaram, não, eu acho, né? Desculpa, galera, que eu estou nesse clima aqui, ó. Queira, essa música é oferecida pra você. Vou deixar de ser besta e arrumar uma mulher pra mim. Eu vejo só os outros com a mulher nos braços fazendo assim. Eu vou deixar de ser besta e arrumar uma mulher pra mim. Eu vejo só os outros com a mulher nos braços fazendo assim. Ai, 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 ai. Eu fui dar uma volta e mesmo na atriz dela. Quando eu entrei no quarto eu escutei o salgimento dela. Essa partida é triste. Eu fui dar uma volta e mesmo na atriz dela. Quando eu entrei no quarto eu escutei o salgimento dela. Ó. Medi-vibe essa. Ai, 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 ai. Eu estava pensando que era cirurgia. Depois que me lembrei não tinha nem médico, nem anestesia. Só... Ai, ai. Eu pensei que era cirurgia. Depois que eu me lembrei que não tinha nem médico, nem anestesia. Se esse cara não é gênio, eu sou biruta. Eu sou... Lelé da cuca, tá ligado? Caralho, cara. Meu Deus, irmão. Tem uns fundos que roubam uma cena legal, né? Ela está ali no cantinho, tá ligado? Tu vê só o Godzilla ali e não vê mais nada. Mas foi legal, né? Ela estava, tipo, no fundo foda-se e não foi parar no filme do Godzilla. Godzilla? Godzilla, né? Ah! Olha o carro aí, ó. Não sei se eu estou entendendo, né? Caralho, não. Eu não estou entendendo direito com esse carro aqui, mano. Não sei se ele representa algo, entendeu? Porque, assim, para mim é só um carro enfeitado, né? Alguém que destruiu um carro, né? Parece ser o quê? Um Mazda? Sei lá. Só o que eu estou vendo. Agora você faz parte do Gotei 13. O que é o Gotei 13? Que é um anime chamado Gotei 13. Nunca ouvi isso na minha vida, cara. Puta, a merda, vocês inventam anime por dia também, velho? Eu fico revoltado. Quero mais uma piada aí, hein? Esse aí fica até meio assim, né? Porra, não. Não sei se eu queria estar lá, né? Pô, mas tu podia ter uma recortadinha assim no baú, né, mano? No balcão ali, né? Para botar lá atrás do balcão, né? Mas é que eu acho que o cara deve estar com o braço no balcão, né? Debatendo montagem. Isso, vamos lá, né? Acredito eu que o homem está com o braço no balcão. Portanto, se ele recortasse o balcão, ela ficaria atrás do balcão. Mas teriam duas mãos perdidas ali. Então, o recurso que ele utilizou foi botá-la na frente das mãos, ok? Crítico de montagem. Pô, mas aí quem viu o filme sabe o que acontece, né? O que acontece nessa cena? Não sei se eu gostaria. Não era a cena ideal, né? Prefira estar no Minecraft. Até com o Creeper eu preferia. Creeper e calculista. É isso aí. Isso aqui é uma honra. Isso aqui é legal. Eu queria estar aqui, hein? Não estou dando ideia não, internet. Daqui a pouco vem uns caras no meu Twitter. Aí, Léo, olha você no Pic Brindes. Aí, isso aí é a Takan Titan que eu sei. Porque tem um muro... O que que ia ter um muro gigante em outra série? Porra. É pra parar a Titã, porra. E ela é um Titã, agora virou um Titã ela. Se ela queria ser um Titã, ela está mais feliz agora que ela virou um Titã ela. Cara, os gatos estão na mesma posição. Me dá uma boa de gato, né, cara? Não precisa trabalhar, mano. Mas eles não podem ver o jogo do Brasil também, né? Se fodeu. O que é isso, cara? Isso aí não é legal. Ela está voando, inclusive, né? Numa guerra. Não é legal isso. Eu acho que alguém foi além aqui, hein? Parece ter um vídeo aqui. É isso que parece ter. Meu Deus. Ai. Ai. Ah, não. Que dia lindo. Ah, não. Ah. Sou um horror. Acabou? Isso é uma história, cara. Isso é uma história, maluco. Mano, isso aqui está indo para outro nível. Os caras estão fazendo vídeo. O vídeo do CapCut aí. Vou invocar ela. Eu tenho certeza que isso é um preset dessa plataforma aqui. Tu só bota a imagem ali e eles fazem o resto. Deve ser. Que isso, hein, cara? As estribeiras foram perdidas há milênios atrás. Ah, botaram ela no Pocotó. Ainda botaram um sapinho no Pocotó, cara. Mas essa aí ficou boa, mano. Essa aí ficou... Eu gostei, hein? Legal pra caralho. Só que assim, o cavalo é potente. Ele cortou metade do corpo da guria, né? Ah, não, cara. Mano, sabe o que é legal? Esse cara foi muito além, né? Pensa comigo. A imagem original é essa. Não tem joelho. Joelho pra baixo não tem. Então o cara se deu o trabalho de criar joelhos. E todo o resto da perna. Ela ficou até mais alta, eu acho. Acredito eu. E ela fez... Inclusive, ela está fazendo o certo nesse enredo aqui. Não dá pra pegar pênalti do Neymar. Todo mundo sabe disso. É impossível pegar. Então assim, ficou parada fazendo pose. Todos os goleiros deveriam fazer isso. É mais bonito do que tentar. Tá ligado? Tentar, porra. Tentar pegar pênalti do Neymar. Tá de sacanagem, porra. Caralho, se eu receber hate por isso, tu vou me sentir feliz. Porque tu removeu ela? Acho que tu não vai receber hate não, cara. Eu acho que não. Apesar da internet maluquinha, acho que não é o caso não. Porque tem dois... Esses caras são villagers? A village zumbi. O que é o village zumbi? Eles fazem o quê? Eles roubam itens? Não sei se eu entendi. De qualquer forma, ela está num ambiente melhor mesmo, né? Ah, vocês destruíram tudo, cara. O que era um ambiente bonito, familiar e saudável, agora é um ambiente de caos. Ó, não. Queimaram o fogo. Olha aí. Nossa, eu acabei de falar isso mais rápido. Vou até desistir de continuar o raciocínio. É. Eles insistem na tese do Minecraft, né? Não tem jeito. Porra, meu. Rapaz. Pô, essa aqui ficou boa, hein? O que é isso aqui? Tá cortando o cabelo dando grau, né? Cortando o cabelo, YouTube. Não é uma arma. Vai que tu pensa isso, né? YouTube. YouTube, às vezes, pensa isso. Que susto. Eu pensei que era outra coisa. Calma lá, minha patroa. Que outra... Puta merda. Eu espero que ela não tenha pensado o que eu achei que ela pensou. Mas aí, se não for o caso, eu não vou falar, né? Não vou fazer cometer esse erro de falar o que eu achei que ela pensou. Não vou cometer. Liberando a imagem em PNG, caso alguém queira pôr um fundo, mas tem preguiça de recortar a imagem. Caralho, o cara recortou a imagem pra rapaziada, mano. Ficou no exato, tem que fazer mais montagem. Caralho, cara. Eu tô assim, ó. Pra quem não sabe. Bom demais esse som, né? Bom demais. Ah, o Clash of Clans, viu? Eu sei de tudo. Tudo eu sei. Todas as obras. Eu sei, eu conheço. Pô, legal. Foi a preguiça do cara, né? Outro rapaz, ela fez uma perna. Só meteu uns nikes mal recortado, hein? A gulha não tem joelho, tá ligado? Ela tem um nike. Eu vou parar de ser besta. Eu tô com medo que isso aqui não parece ter muito sentido. Vamos ver onde isso vai parar. Cara, isso foi o pior vídeo que eu já fiz na minha vida inteira. Ah, eu me arrependo cada segundo de ter clicado o play nisso aqui. Que coisa horrorosa. Ainda bem que ninguém entendeu, né? Ninguém entendeu, é. Vamos partir dessa premissa. Tá com graça agora. Vectorstock. É, não espero que alguém pague uma imagem de um banco de dados pra fazer uma, né? Uma montagem, pelo amor de Deus. Até que demorou demais pra aparecer outro meme político, né? Mas que agora é ritmo de copa, né? Não sei se foi feito no ritmo de copa. Se fosse em outras épocas, ia ser só Bolsonaro e Lula aqui, velho. Mais nada. É legal que o cara, ele meteu um... Não. E mandou a foto do cachorro. Tipo, não vou fazer a montagem aí, ó. Pega a foto do meu cachorro e se condena com isso. Caralho, cara. Botou a mina no tetra, velho. Na quinta estrela aqui, ó. Puta merda. Capitão Cafu. Ela tá vendo o Capitão Cafu levantar a taça. Ela tá vendo. Ela tá lá, mano. Aí vocês estragaram tudo, né? Tava tudo muito bem, né? Até vocês estragarem tudo mesmo. Puta. Aí botou ela na definição de graça. Ok. Que não necessariamente tem graça, né? Porque a definição de graça tem a menor graça, pra falar a verdade. Meme gringo, né? Isso aqui, né? E aquele... Show Speed, No Pidge, Show Speed. Esqueci o nome, cara. Foda-se. Mas ele miniatura tá muito bom, né? Monalise. Muito bem diagramado. Não dá pra ver a diferença, né? Da montagem. Foi perfeitamente colocada. Muito boa mesmo. De novo no Breaking Bad. Isso eu entendo. Eu não tenho a desanima, Breaking Bad. É pra falar com isso, né? Você me respeita. Ele tá fazendo a arminha aqui nela. No braço dela aqui. Caralho. É isso, né? É o que eu disse. Tu confia na internet, tu tem que esperar o pior da internet, né? E aí foi isso, né? Ela sendo espetada pela arminha no braço ali, né? Então a vacina. A vacina de arma aí. Ah, pronto. Puta merda. Aí o bagulho não para, né? Vai de Shrek Pizza, isso aqui. Aí a risadolas no fundo. É uma loucura, né? Pra largar as calças dela. Pô, é com essa imagem aqui que eu vou terminar, né? Porque assim... Essa ficou no ponto. Uma das... Eu acho que é a minha preferida, né? Ela curtindo um banho de lama com Shrek. Pô. É uma honra, tá ligado? Pra ela. Mas é isso. Essa é a lição de hoje, né? A gente fazia esse quadro, né? As pessoas vacilando na internet. Pedindo um favor e tal. Ah, o fundo tá meio sem graça. E aí a internet faz o trabalho. Não tem jeito. Sempre fez e sempre vai fazer. Então tamo junto. Espero que tenham gostado desse vídeo. Meio doideira. Acompanhei isso surgindo. E foi bacana. É nóis, galera. Até o próximo vídeo. Valeu. Falau. Acompanhei isso surgindo.